Olá pessoal, aqui é a Inara começando mais um vídeo pra vocês e hoje eu tô aqui na casa dos meus pais, minha mãe passando aqui ó. Hoje eu decidi gravar pra vocês, ligar a câmera e gravar pra vocês, porque a gente vai fazer a decoração de Natal aqui da casa da minha mãe. Então eu vou mostrar pra vocês que eu sei que vocês gostam de ver e ela tem muita coisa de vários anos aí que ela foi acumulando assim um acervo bem grande. Eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês, a gente vai montar a árvore de Natal também. Se você gosta de vlogs, deixa o joinha pra mim, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo novo e vamos lá então começar a decoração de Natal. Minha mãe já começou aqui a tirar as decorações de Natal pra gente colocar. Olá pessoal! Ela quase não gosta de coisas de Natal, vou começar mostrando pra vocês, só espia em cima do sofá. E aqui na caixa tem mais coisa que ela tá tirando, olha só. Vou mostrar pra vocês um pouquinho. Essa daqui que é a que eu ganhei, mãe? É. Essa primeira aqui? Ah não, essa outra, essa daqui você comprou. Essa daí é. Essa é a sua só, eu já sou a Natal. Ó, tem duas botinhas de Natal aqui, essa daqui eu ganhei. Eu nem lembro de que marca que foi, mas aí veio personalizada com o meu nome, ó, acho que eu vou levar lá pra casa depois. Aí aqui tem, ó, mais botinha, essa verdinha. Tem Papai Noel aqui. Tem esse daqui que toca, ó, só não sei se tá com pilha, mas ele fica tocando aqui. Aí tem esse daqui também, ó, que é com a corda. Porta panetone. Ó, tem esse porta panetone aqui também. Isso aqui você comprou também? É, eu comprei. O que mais? Porque o papai Noel veio do Japão. Isso aqui foi, veio do Japão, foi a tia da Inara que trouxe. Esse daqui é um boneco de neve onde eu coloco umas guloseimas. O que mais? Aqui é o que eu vou colocar na porta. Você vai colocar esse? É. Mas tem outro ali, Eliana, não tem? Eu tô procurando. Aqui tem um festão, ó, mas acho que a gente... Ah, gente, só se for pra decorar que a gente vai usar. Ela comprou a mesma árvore que eu comprei. Ela ficou com inveja da minha árvore. Adorei. Foi lá e comprou uma igual. Calma, que aqui em cima tem mais coisas, ó. Tem esse papai Noel que eu acho lindo. Tem as velhinhas também, ó, que eu fiz no ano passado e decorei, ó, pra colocar em cima da mesa. Vai guardando durante todos os anos. É, são vários anos, né, que minha mãe foi comprando as coisas e aí vai guardando. Ela tem muita coisa. Olha essas maçãzinhas aqui de brancas, ó. Isso aí que você comprou lá em Prudente, né? É, do Carrefour. É, ó, do Carrefour. Isso daqui acho que foi ano passado. É, daqui também é do Carrefour. Ó, do Carrefour também, ela comprou lá o bonequinho de neve. Aí aqui tem essa outra bolinha aqui, ó, que é da Couchou, acho que veio com algum bombom. E tem esse outro aqui também que ele acende e a luzinha depois eu vou ver se estiver funcionando e eu mostro pra vocês. Olha essa, vai. Esse aqui é do Walmart que eu comprei esse ano. Esse daqui também ela comprou esse ano, né? É, no Giga de Prudente. E a cestinha também. Mas não era conjunto, você comprou separado. Não, separado. São três, ó. São as flores bico de papagaio, chama essa flor. Aí ela comprou esse coisinho aqui. Eu achei que ficou legal. Fala, viu? Tudo bem. Onde você vai colocar? Em cima da mesa. Ah, o Gorbinho de Neve também, acho que eu não mostrei pra vocês, ó. Tem esse. Tem essa casinha aqui também que brilha, ó. Meu Deus do céu, mãe. Eu acabei ainda. Esse que eu comprei, Prudente. Eu adoro enfeite de Natal. Esses aqui eu comprei pra mim colocando na minha árvore, que minha árvore vai ser azul. Três Papai Noel. Esse eu não tinha visto ainda. Ele é azul, ó, com glitter. Quase eu não gosto de enfeite de Natal. Acho que todo mundo já percebeu, mãe. Então eu vou começar a montar aqui a árvore, gente. A árvore é igual a minha, que vocês já viram no vídeo. Minha mãe comprou uma igual nevada. Ela tem dois metros e dez de altura. Eu vou montar ela aqui pra gente começar a decorar. Aí eu mostro pra vocês os enfeitinhos da árvore também. E agora eu vou começar a mostrar pra vocês. E olha só, pra decorar a gente vai usar essas bolinhas aqui em azul e prata Tem várias aqui, que foram as que eu comprei no ano passado Então a gente vai usar as mesmas Tem esse laço super lindo aqui também, pra colocar no topo dela Então a gente vai começar a decorar e eu vou mostrando pra vocês Olha só, a gente já montou essa daqui, a maior, com os enfeitinhos prata e azul E agora aqui tem um outro enfeitinho que minha mãe vai montar E agora a gente tá fazendo aquela ali, ó, que é essa com bolinhas vermelhas E aí eu tinha esquecido de colocar o pisca-pisca, coloquei E eu vou colocar mais bolas nela agora também E aí a gente deixa aqui, né, esse móvel aqui da televisão na sala Olha só, então eu vou mostrar pra vocês como ficou Aqui na porta a gente colocou esse Papai Noel de madeira Olha só, achei que ficou bem bonitinho Aí aqui na sala eu pendurei essas luzinhas aqui, ó, pisca-pisca Que tem essas bolinhas que eu acho muito linda, deixei aqui em cima Aí ali eu coloquei aquela árvore nova que minha mãe comprou, dourada, ó, cheia de sininhos Aí aqui minha mãe sempre faz essa escada aqui de Papai Noel, ó, como se eles estivessem subindo Aí aqui a gente colocou essas almofadas, ó, com tema de Natal Essas almofadas eu ensinei a fazer aqui no canal há alguns anos atrás Eu vou deixar o link, o vídeo é bem velhinho, mas é bem legal Tudo feito com feltro Aí aqui em cima da cristaleira eu deixei essa árvore aqui com as maçãzinhas brancas, ó E o boneco de neve também A árvore vocês viram, ficou aqui, olha só Aí eu coloquei os presentinhos ali embaixo também pra decorar Esses presentinhos também tem vídeo no canal ensinando a fazer Reaproveitando materiais, eu vou deixar linkado pra vocês também Ensinei a fazer esse, aquele ali, esse aqui também E é legal pra embalar e dar de presente, né Então eu vou deixar o link aí pra vocês Aí aqui ao lado da TV ficou essa árvore menorzinha, ó, com as bolas vermelhas Aí aqui em cima da mesinha de centro, ó, eu deixei essa árvore menorzinha E esse outro Papai Noel aqui, que eu acho lindo Aí esses outros dois ficaram aqui na estante Boa tarde pessoal, hoje é segunda-feira Agora são duas e meia da tarde E eu tô aqui no home office trabalhando Editando vídeo, respondendo e-mail, resolvendo coisas no computador E vocês já devem estar reparando algumas coisinhas aqui em volta, né Vou dar só um giro aqui, só pra vocês terem uma noção Mas se você não sabe o que aconteceu aqui, não tá entendendo essa mudança aqui É porque você não me acompanha lá no Instagram E esse é o tipo de coisa que você perde por não me acompanhar por lá Mas eu vou deixar aqui nos próximos minutos aí Os stories que eu gravei da transformação aqui do home office Que eu fiz, sem gastar nada Usando coisas que eu já tinha aqui em casa E ficou muito legal o resultado Vou mostrar pra vocês Terminei agora de fazer a transformação aqui no home office Gente, ficou muito fofo Como eu já disse pra vocês, o desafio hoje era redecorar aqui Transformar esse espaço sem gastar nada Usando coisas que eu já tinha aqui em casa Ali nos meus materiais de DIY Fui tirando umas coisas, encontrando outras E, sério, ficou muito legal Vocês já estão dando um spoiler aí Eu já vou explicar o que que tá acontecendo E o que eu pensei E, sério, tá muito fofinho Eu vou mostrar pra vocês Bom, vamos começar por aqui então Vocês viram, né, que a minha escrivaninha Aquele móvel e aquele outro Tavam aqui nessa parede E agora eu troquei, ó Inverti, trouxe o sofá pra essa parede aqui E deixei o home office de frente A escrivaninha de frente E nem sei por onde começar a mostrar pra vocês Acho que eu vou começar por aqui Então eu coloquei o sofá, ó Coloquei aquele meu tapetinho De pelinho que eu tinha aqui Que tava até guardado Coloquei aqui Aí coloquei o sofá Com as almofadinhas e tal Isso daqui Era aquele móvel Que eu já tinha aqui em casa E eu tinha também Esse tampo redondo Que eu comprei Que eu ia fazer um tutorial pra vocês Na verdade eu vou fazer Ainda mais enquanto eu não faço Decidi reaproveitar ele aqui, ó Como se fosse uma mesinha E eu achei que ficou muito lindo Olha só E reaproveitando algo que eu já tinha aqui em casa Que tava parado E aí eu até imprimi uns quadrinhos ali em cima E aí continuando Então de frente pro sofá Eu deixei a escrivaninha E aí eu coloquei a escrivaninha aqui Aquele móvel meu que ficava na cozinha Que aí eu comprei o fogão Não precisava mais dele Eu trouxe pra cá E o outro móvelzinho meu Aqui eu tava colocando Os meus materiais de DIY Mas tava tudo desorganizado Então eu aproveitei Essas caixas aqui Organizadoras que a Dello me enviou E eu organizei tudo aqui dentro E aí ficou bem legal Porque ficou bem bonitinho Coloquei as três aqui Baixa Eu deixei a impressora ali em cima E também eu tinha essa prateleirinha aqui em casa Que eu nem tava usando Tava guardada aqui dentro desse armarinho E aí eu pendurei ela ali Coloquei uma plantinha com cachepô de fio de malha Ficou bem legal E aí aqui em cima também eu decorei Coloquei aquela caixinha branca minha Esse cachepô aqui de crochê que minha avó fez também Coloquei como se fosse um porta lápis E aquele meu potinho também Que eu acho fofo de caito Com alguns livros E ficou muito legal Sério Eu amei Coloquei a minha plaquinha do YouTube ali também E ficou assim Então esse é o tipo de coisa que você perde Por não me acompanhar lá no Instagram Eu vou deixar aqui na tela Pra você ir lá e me seguir Lá eu sempre compartilho dicas de decoração Organização da casa Receitas O meu dia a dia É um conteúdo diferente do que vem aqui pro canal Então vai lá me acompanhar também E agora eu vou continuar editando vídeo ali no computador E ao longo do dia eu volto aqui pra gente conversar mais E deixa eu contar pra vocês Algo muito legal que aconteceu comigo hoje Eu até comentei lá no Instagram também E eu tava dando uma olhadinha no Instagram Vendo o feed e tal Respondendo vocês De repente eu comecei a receber um monte de mensagens no direct De vocês falando assim Nara, eu estive no jornal Parabéns E eu não tava entendendo nada do que tava acontecendo Porque eu não tinha dado entrevista nenhuma Então eu não fazia ideia E aí eu até pensei, né Não, tô me confundindo com alguém Alguém parecido e tal E não é que tinha Não é que eu apareci no jornal Eu apareci no jornal Fala Brasil E na verdade foi uma matéria que eles fizeram com a Flávia Ferrari E aí no finalzinho Falam sobre mim E apareceu junto comigo a Juliana Berdomo também E foi muito legal Muito especial Assim, não fazia ideia E eu fiquei muito feliz Eu vou deixar o link da matéria Aqui no box de informações Se vocês quiserem assistir É uma matéria sobre influenciadores Que tratam, né De temas como Cuidados da casa Limpeza Receitinhas Então se vocês quiserem conferir O link tá aqui embaixo Olha só Vou mostrar um trechinho Só pra vocês Da matéria Gente, agora eu vou tentar fazer uma coisa Que eu nunca fiz antes Vou tentar fazer pão caseiro Minha avó me explicou mais ou menos como faz Aí eu comprei fermento na padaria E vou tentar fazer pra ver se dá certo Se eu consigo Mas antes eu vou também fazer uma pipoca pra mim e pra Lara A Lara tá aqui comigo hoje Que ela não teve aula Então eu vou fazer pipoca pra gente E aí eu vou preparar a massa, né Que tem que deixar ele descansando E vamos ver se vai dar certo Se der certo eu mostro pra vocês Então olha só Aqui eu já adicionei a farinha O açúcar O fermento biológico Um pouquinho de sal e óleo E agora eu vou começar a sovar a massa E vou adicionando água aos pouquinhos E agora eu vou começar a sovar a massa Prontinho, olha só como ficou Eu vou ter que assar um de cada vez Porque essa minha forma é bem fininha Então eu vou deixar aqui, ó Por algum tempo, uns 40 minutos Pra ele dobrar de tamanho, né E aí eu ligo o forno pra assar ele Gente, olha só como cresceu Sério Não ficou bonito Mas cresceu pra caramba E eu não sei se tá bom Já tá douradinho Será que já tá bom? Não faço nem ideia de qual é o ponto Eu vou tirar É que nem bolo Será que esse espetaque, ó Tá limpinho Vou tirar e vou ver o que que vai ser Experimente Igual o da avó não tá Obviamente, né Mas... E aí? Ah, tá bom Eu acho que o coquinho tá farinha Mas não tá com gosto ruim, né Tá quente, né É bom Se dá as coisas quentes Você não vai colocar margarina? Hã? Eu não gosto de margarina Mas tá bom? Tá aprovado? Pra um primeiro, tá bom, né? Tá Esse é o resultado Do meu primeiro pão caseiro Ficou igual da minha avó? Não ficou igual da minha avó, obviamente Mas também não tá ruim, sabe? E eu só acho que eu exagerei a mão na farinha Assim, na hora que eu fui enrolar ele Que eu fui sovar ele e enrolar Eu acho que eu coloquei muita farinha Eu acho não, né? Vocês viram aí Em cima da bancada Deu uma exagerada Mas tirando isso Tá gostoso Não tá ruim, não E aí nos próximos a gente vai melhorando, né? Então da próxima vez que eu tentar Eu mostro pra vocês de novo Mas... Pra uma primeira vez, olha Estou de parabéns E é isso Esse foi o vlog de hoje Espero muito que vocês tenham gostado De me acompanhar aí Ao longo desses últimos dois dias Se você gostou Deixa o joinha pra mim Se inscreve no canal Ativa as notificações Pra não perder nenhum conteúdo novo E eu te vejo então No próximo vídeo Um super beijo E até lá Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto